Olá, bom dia! Eu sou Marcelo Poli, hoje é 18 de outubro e este é o Morning Call do Safra. Cauê Pinheiro aqui comigo. Antes de mais nada, te convido a conferir o nosso relatório mensal, o Safra Report, com alocação para cada perfil de investidor, que é a recorde aqui na tela. No último pregão, o dólar praticamente estável, na casa dos R$ 5,66. Ibovespa, leve queda de 0,73% na casa dos 130 mil pontos, variação na semana positiva em 0,62%. Dentre os papéis que mais subiram do principal índice da Bolsa, estão as ações ordinárias da BRF, com alta superior a 2,5%. Na ponta oposta, a Pivida, com ações ordinárias caindo mais de 3,5%. Cauê Pinheiro, o que você destaca? O destaque do dia fica para a Açaí, que divulgou o novo guidance de abertura de lojas, capex, alavancagem e estrutura de capital em 2025 e 2026. A empresa está reduzindo o seu ritmo de crescimento em 2025 com o objetivo de redução de sua alavancagem de 3,7 vezes no segundo trimestre para 2,6 vezes dívida líquida ebítida no final de 2025. Esse é um bom sinal de que a empresa está comprometida com a desalavancagem através de um ritmo mais lento de abertura de lojas e investimentos controlados. No geral, consideramos o anúncio como uma boa notícia, embora gostaríamos de ver melhorias para incorporar uma melhor perspectiva de margem em nossos números. Nossos analistas soltaram a prévia de resultados do terceiro trimestre de 2024 para os setores de telecomunicações e tecnologia. No geral, esperamos resultados positivos para as empresas de telecomunicações, Telefônica Brasil e TIM, já que suas boas tendências operacionais devem continuar. Impulsionadas pelos aumentos implementados durante o ano e esforços de upselling, as receitas e serviços móveis devem continuar a crescer acima da inflação. Do lado de tecnologia, as empresas devem continuar entregando resultados neutros. A recomendação do dia é uma venda em Petrobras. O papel, após lateralizar na região das médias curtas, acaba desrespeitando a região e um suporte anterior, já sinalizando correção no curto prazo. O alvo dessa oportunidade fica na região de 35 e 85, bem próximo à média de 200 períodos, e o stop acima das máximas anteriores, no patamar dos 38 e 43. Segue valendo a entrada, uma venda em Petrobras. Estes foram os destaques de hoje. Mais informações em oespecialista.com.br. Para você, uma excelente sexta-feira. Bons negócios! E aí 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 E aí